Oi gente pessoal, hoje eu vim tá mostrando aí minha produção de pano de prato 5 pano de prato já foi hoje de manhã entregue, mas eu vim mostrar os outros que eu tô fazendo, tá? Eu tô fazendo final de semana, eu fiz final de semana pano de prato, fiz brinco final de semana, tá? Mas eu vou primeiro mostrar pra vocês o paninho de prato Olha que lindo esse azulzinho Olha esse barradinho Esse aqui é da Josi de Paula, olha que lindo que ficou essa coelhinha Olha que lindo esse aqui, olha que barrado lindo Eu esqueci o nome da pessoa, tá? Porque é tanta gente que a gente pega vídeo aí que a gente esquece o nome, né? Mas olha que lindo, gente, esse é com fio polipropilene E esse é o primeiro Lindo, né? As estampas desse pano de prato é bem bonita, é bem viva, né? Olha esse aqui A mesma coisa do azul, olha, só que esse eu fiz com fio Euroroma Ficou bem bonito, eu amei esse barrado Bem bonito mesmo Aí tem esse aqui Olha que lindo E esse aqui eu fiz com fio supremo Ficou bem bonito também E fiz esse aqui, ó Esse aqui, esse barradinho eu acho lindo, gente Esse eu fiz com fio supremo também Ficou bem lindo, né? E agora eu vou mostrar pra vocês o que eu fiz Final de semana Hoje eu fiz esse aqui, ó Pelo vídeo aula da nossa amiga aí, Rafaela Camargo Olha que lindo Achei bem interessante esse chaveiro Olha que lindo esse aqui ficou Meus meninos gostaram desse aqui, ó É o marrom escuro Aí em cima eu botei marrom escuro e azul, ó Legal, né? Achei bem interessante esse chaveiro Daí, gente, eu fiz esses brincos Olha que lindo esses brincos, gente Fica bem legal na orelha, ó Olha só Olha que lindo Eu fiz com fio Anne Não, esse foi clea duplo E daí eu passei a cola tenaz Aquela cola tenaz Aquela simplesinha que usa nas colas Deixei secar umas três horas E olha que lindo que ficou, gente Ficou bem durinho, ó Bem durinho mesmo, ó Aí Eu fiz esse aqui, hein Pelo vídeo aula da Rafaela Camargo Esse aqui foi pela Renata É Renata Agora eu não sei certo o nome dela Olha esse aqui Amei esse aqui Que é o mesmo do rosa ali É tudo da Rafaela Camargo Esse aqui eu gostei muito desse, ó Passei cola ali, tá bem durinho Fica um charme na orelha, gente Olha que lindo esse Esse eu... Pra destacar Eu coloquei essa aqui com essa cor Olha que lindo E esse aqui, gente Eu tenho que fazer o outros ainda O par, tá Eu só fiz um só pra ver como é que ia ficar Fica bem bonito na orelha, tá Olha que lindo De pérola Porque eu quero fazer de pérola também E olha esse aqui E esse eu fiz com aquelas Pérola craquelada Só que eu tenho que fazer o par, né Eu não fiz ainda Esse aqui, esse suporte, gente Esse aqui eu fiz com barbante mesmo Né E desses ganchinhos Meu marido colocou Daí pra não machucar a mão Eu colei Com a cola quente Esse papelão aqui Né Só que aí Se vocês quiserem fazer, ó Fazem com aquele ganchinho menor É que ele não tinha no momento Mas eu quero tá botando um ganchinho menor Porque às vezes tem chaveiro Que é menor E é mais ruimzinho pra tá colocando E esses já são grandes Mas olha que interessante Que fica pra colocar brinco e chaveiro Olha que ideia legal Olha que interessante Pra colocar brinco e chaveiro Olha que legal Bem legal, né Mas esse aqui, gente Ficou uma graça Eu acho que é Renata Vieira É da Círculo Ela trabalha É uma das professoras aí Que tem bastante Ela faz bastante coisa, né Faz blusa, bolsa Olha que lindo Ficou bem lindo Bem topzera Eu fiz aqui No fio de seda Desse modelo, ó Imagina quem sai à noite Aí, ó Fica bem brilhoso Só que eu tenho que passar a cola ainda Eu não terminei ele Tem isso aí que eu queria mostrar pra vocês, tá Vou mostrar pra vocês o que eu tô fazendo no crochê Nessa quarentena Esses panos é tudo de encomenda, tá, gente Aí depois de acabar as encomendas Falta mais sete agora Daí quando acabar a encomenda Aí eu vou... Porque eu tô fazendo chaveiro também Tô fazendo brinco Pra não enjoar, né Fazendo alguma coisa Depois que eu fazer Os panos de prato de encomenda Eu vou tá fazendo Vai ficar 15 panos de prato ainda pra vender De páscoa Aí eu vou tá fazendo E publicando pra venda Beleza, gente? Lembrando que eu vendo Oito reais cada um Se a pessoa pega mais De dez pra cima Eu vendo seis reais cada um Tá bom? E é isso aí, gente Um abraço Quem não é inscrito Se inscreva no meu canal Deixa aquele like pra que eu Tá? E deixa uns comentários aí Que achou da minha produção E agradeço a todos Que vêm vindo aí Vêm visualizando O meu canal Porque graças a Deus Eu consegui monetizar Eu fiz as minhas quatro mil horas, né Agora vamos ver aí se Eu vou ser uma youtuber aí com vocês, tá? As minhas quatro mil horas Eu alcancei Eu atingi minhas quatro mil horas Com a ajuda de vocês Agradeço a todos que me ajudaram, tá? De coração Agradeço a todos vocês Um grande beijo a todos Deus abençoe cada um de vocês E fique em casa, né? Projetando Que depois que sair essa crise aí Que acabar com isso tudo Que Deus está no comando, né? Só Deus pra resolver esse nosso problema aí, né, gente? Então, depois que passar tudo isso Vocês vão vender bastante, tá? E dá pra vender, né? Porque Como eu tô vendendo Porque hoje foi entregue cinco panos de prato Então é só você lá entregar Com todos os cuidados, né? Então um grande beijo a vocês Tchau, tchau Até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau